É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com as pedras de móveis na praia eu fico ao teu lado Vem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não confio Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as terras que chão só doam no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira Isso ontem fazem aquilo que o padre falou Porque quando eu chorei, meu amor, eu traíra a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado, matrei, matrei Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Aprendi o segredo, Exodus, o segredo, o segredo Aprendi o segredo, a meats Paula Tuaz as pier maiores que o segredo Vendo as terras que chão só doam no mesmo lugar Vendo as terras que choram sì� actress, no mesmo lugar Vendo as terras que sonham só doam no mesmo lugar Vendo as terras que sonham só doam no mesmo lugar Amém.